Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Bom dia, Franz. Tudo bem? Deixa eu te falar. Eu estou trabalhando com porcelonato, que é isso aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. E esse tipo de material, ele não corta na riscadeira. Usando todas as técnicas que nós usemos, que eu aprendi no curso, não corta-se. Quando eu risco, ela só corta viazado, tá entendendo? Não, não do risco, só corta viazado. Toda vez de... Como é que eu vou te falar? De uma caixa, eu tentei, que vem cinco numa caixa, eu consegui tirar quatro rodapé. Então, foi completamente condenado uma caixa todinha. A obra aqui é grande, como você está vendo, ó. São dez... Quarenta. Ainda tem uma outra laje ainda para mexer. Na parte de baixo, eu já concluí. Aí... Aqui eu estou usando tudo que eu aprendi mesmo. O senhor está entendendo? Aí deixa eu te falar. Eu tentei também. A riscadeira que eu tenho é essa. Simples. Tá? Aí... Tentei comprar uma daquelas grande e não consegui. Porque aqui onde eu moro é o preço salgado. Salgado mesmo. Aqui onde eu compro, dessas boas, custa em torno de uns mil e quinhentos. Tentei... Pensei também de comprar a... A Policorte. A Policorte aqui onde eu moro. É... É quase cinco mil reais. Muito caro. Lembra da técnica junta falsa? Aí, ó. Bacaninha, bacaninha. Meu patrão ficou até encabulado quando eu fiz. Não teve outro jeito, cara. O único jeito que deu mesmo de eu tirar os rodapé é na maquita. Mas o senhor sabe que na maquita fica pirricado. Não fica bom. Aí foi o que aconteceu. Eu... Consegui... Agora que vem a... O pulo do gato, né? Como o senhor falou. O azulejista tem que se virar. Para fazer um trabalho bem feito. Então, olha esse rodapé que eu cortei. Dá de ver direitinho. Deixa eu fazer assim. Bacana, bacana, bacana. Eu inventei uma máquina. Que... Inventei não. Já tem, né? Eu pensei, 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 pensei. E foi essa daqui, ó. O senhor está vendo aí, ó. Vou pegar aqui. Como a... A serra mármore. Ó, a maquita. Ela... Vibra muito. Aí o que foi que eu fiz? Aqui, ó. Vibra muito na hora de... Cortar a bicha. Eu pego. Coloca a serra mármore aqui, ó. Estou sozinho, está meio ruim. Coloca a serra mármore aqui. Pego a... Cerâmica. Coloca aqui. Ó. Está vendo aí direitinho, ó. Tem um prego aqui. E tem outro aqui. Para não fugir do esquadro. Passei o dia quase todo para fazer ela. Por mais incrível que pareça. Pronto. Aí, ó. Tupou aqui. Tá? E corta. Só lembrando. Eu encosto a maquita aqui, ó. No cantinho dela aqui, ó. E vai embora. Não tem para onde ir. Fica o corte 100%. Esse tipo de porcelanato franzo. Ele é tão ruim. Tão ruim, eu digo assim. Tão complicado de trabalhar. Porque eu tenho que pegar a maquita. Chegar aqui. E fazer um pequeno corte aqui. Pequeno cortezinho aqui. Porque se eu for cortando daqui. Até chegar aqui. Antes de chegar aqui. Ela quebra o cantinho. Pão. O senhor está entendendo aí como é que... Eu estou tendo muita dor de cabeça aqui. E como o senhor está vendo. É meio grande. Pois é. Muito obrigado pelo curso. Serviu muito se eu não tivesse feito o curso. Eu não tinha pegado essa obra desse tamanho. Eu te agradeço muito mesmo. De coração. E está aqui. Essa daqui foi... A minha ideia. Se você quiser repassar para mostrar para o povo. Para não ter essa dificuldade que eu tive lá embaixo. Essa daqui. Essa laje de cima aqui. Pelo menos para mim. Já foi mais fácil. Aquela laje de baixo lá. Para me concluir. Esses... 400 metros quadrados. Eu demorei em torno de uns 3 meses. Sozinho. E essa daqui eu não estou com... Vai completar 2 meses. E eu já estou terminando. Graças a Deus. Fica a dica. Muito obrigado aí. Se você quer fazer o trabalho da sua casa. Quer economizar como um de obra. Nunca teve experiência nenhuma com a construção. O meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa. Você vai economizar grana. E vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Na descrição desse vídeo. Temos o link do curso. E o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu pessoal. Mais uma vez. Agradecemos. Curta ou compartilhe. Deixe seus comentários. Novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu pessoal. Um abraço. Fui.